Música Se fala muito que a gente está na beira de uma revolução. Uma revolução de dados, uma revolução de informação. E se você olhar, realmente parece que a gente está, né? Porque você tem dados públicos e abertos sobre economia. E tudo aqui, todos esses dados aqui são verdades. Você tem um monte de números sobre educação, sobre saúde, sobre transportes. E aí eu pergunto, será que essa é a revolução? Será que isso aqui é a revolução? Se eu mostrar isso aqui para vocês e perguntar, e aí, o que você acha que é o melhor carro? Qual que você acha que é o mais econômico, etc.? Qual a melhor escola para os seus filhos? Como é que você faz, como é que você entende todo esse mar de números? É muito bom a gente ter essas informações disponíveis para a gente online. Mas a gente tem que ter algum tipo de tradutor para que a gente consiga lidar com essas informações numa escala humana. E um desses tradutores que a gente pode usar é essa tecnologia chamada visualização de dados. Que pega esse número, esse mar de números, né? E transforma, pinta uma imagem que te permite entender coisas como tendências, anomalias, o que é normal, o que é anormal nessas informações que você está olhando. Agora, esse tipo de tecnologia até agora só tinha sido feito, só estava disponível para pessoas que eram experts, pessoas que eram profissionais da área, cientistas, pessoas sérias, com sérios objetivos a respeito de dados. Não era para qualquer pessoa. E isso está começando a mudar. Então, com projetos que nem o Meniais que a gente fez na IBM, a ideia é realmente trazer essa tecnologia e democratizar. Abrir, botar isso na web para todo mundo usar. Então, o Meniais é um site que é público, é de graça. Qualquer pessoa pode chegar lá, carregar dados, visualizar e compartilhar essas visualizações com o resto do mundo. Então, deixa eu dar uma palhinha aqui. Isso aqui é uma visualização no Meniais, que algum usuário fez. Isso aqui é uma visualização do orçamento do governo americano através dos anos. Vem desde 1962 até 2004. E é uma visualização interativa. Então, eu vejo como é que o governo americano está alocando dinheiro através dos anos, mas eu posso interagir, eu posso ver que, por exemplo, em recursos humanos, que é aquele negócio grande ali, cor púrpura, tem muito mais categorias, é muito mais esmiuçadinho do que parece à primeira vista. E aí eu posso fazer a mesma coisa com a defesa nacional. Aí eu posso olhar aqui, não, peraí, eu quero ver só recursos físicos. Aí eu clico aqui e vejo só recursos físicos. Ou então, dentro de recursos físicos, eu quero ver como é que eles lidam com transporte. Transporte aéreo, aquático, de terra, energia, tem um perfil completamente diferente. E aí você vê que você vai realmente tentando esmiuçar e entender o que que, nesse caso, o governo está fazendo com o dinheiro. E como que isso muda através dos tempos. Você vê que em diferentes anos você tem um perfil completamente diferente de como o governo aloca o seu dinheiro. Agora, o legal do Meniais é que cada visualização não é só uma visualização, é uma oportunidade para conversa. Então, aqui embaixo, as pessoas vieram e colocaram N comentários, perguntas, hipóteses, né? Pessoas perguntando, mas peraí, esse pico aqui, eu não estou entendendo. Por que é tão alto? O que aconteceu nessa época? E aí alguém vem e fala, ah, foi aquele escândalo, assim, assim, lembra? Porque corrupção não tem só aqui, né? Tem em tudo que é lugar. Principalmente com verbas governamentais. E, realmente, a ideia é que se crie um debate que é centrado em dados, em fatos, em figuras oficiais. Então, vamos trazer isso aqui um pouquinho mais para o Brasil. Vamos ver se a gente quisesse visualizar alguma coisa sobre o Brasil. O que seria um sistema cheio de complexidade? A Bovespa. Então, isso aqui é uma visualização de todas as companhias que estão listadas na Bovespa, em novembro de 2009, esse ano. E o que eu estou mostrando aí, esses dados vêm da economática. É só para vocês saberem aonde que eu estou pegando essa informação. E cada companhia é um retângulozinho nessa nossa imagem. O tamanho do retângulo tem a ver com o valor de mercado da companhia. Então, obviamente, você vai ver que uma coisa tipo Petrobras é enorme. Vocês estão vendo que elas estão organizadas em setores. Então, tem petróleo e gás aqui, tem finanças e seguros, que é enorme. Energia elétrica, alimentos e bebidas, etc. Aí, a cor de cada companhia tem a ver com a valorização ou desvalorização dessa companhia nos últimos 12 meses. Então, quanto mais laranja a companhia for, melhor ela se deu. Mais a ação subiu. Quanto mais azul, pior ela se deu e mais a ação caiu. Então, de imediato, a gente vai ver que essa se deu muito mal. Isso aqui é Brasil Telecom. Bom, teve uma diferença aí, baixou mais de 20% a ação nos últimos 12 meses. Petrobras ali se mantendo muito bem. Essa aqui, hoje é GX Petróleo, crescendo incrivelmente. E aí a gente pode fazer coisas legais, tipo assim, agora eu quero ver só um setor em específico. Vamos ver aqui Telecomunicações. Então, eu vou dar um zoom aqui em Telecomunicações e eu consigo ver todas as empresas e ver que realmente é uma coisa meio misturada. Enquanto algumas se deram mal, outras se deram muito bem. Por exemplo, essa Telenorte aqui se deu super bem. Então, quem investiu aqui se deu bem. E aí eu posso ver outros setores. Por exemplo, vamos olhar aqui construção. Construção é maravilhoso, né? Porque quem investiu aqui se deu muito bem. Olha só, não tem nenhum azul. Todo mundo cresceu em construção no Brasil no último ano. Então, maravilha. Se você investiu aqui, você se deu bem. Mas o que está acontecendo? Eu estou mostrando para vocês centenas de números ao mesmo tempo. Muitos números. E vocês estão conseguindo entender uma figura macro da situação. No overall, na situação macro, a Bovespa está se dando muito bem. Tem, claro, algumas coisinhas. E não só vocês conseguem ver o macro, a gente consegue, como eu mostrei, mergulhar e ver os detalhezinhos de cada companhia e manter esse contexto. Isso é uma coisa que a visualização te dá de graça. Porque o nosso sistema visual é muito bom em entender padrões bem complicados. Agora, tudo que eu mostrei até agora são visualizações de números. Claro, quando a gente pensa em visualização de dados, os dados, a gente pensa em números. Mas nem sempre os números são o único tipo de informação que a gente pode visualizar. Tem uma outra classe de informação que é super importante que a gente também pode visualizar, que é texto. Como é que a gente entende um corpo, uma compilação enorme de texto? Será que a visualização pode ajudar? Pode sim. Então, resolvi, vamos visualizar uma outra parte da cultura brasileira, né? A gente acabou de visualizar o Bovespa aqui. Vamos visualizar uma novela. Vamos visualizar Viver a Vida. Uma novela global. Então, o que eu fiz? Eu peguei, procurei que nem uma louca o roteiro das novelas. Eles não distribuem na internet, né? Se alguém souber, por favor, venha falar comigo depois, que eu estou muito interessada. Mas o que eu consegui foram os resumos dos capítulos, né? Aquele lance assim, ah, na semana que vem vai acontecer isso. Você nem precisa mais assistir a novela. Então, eu peguei três semanas de resumo, de capítulo do Viver a Vida, e resolvi visualizar. E aí eu fui para o Meniais e criei essa visualização. O legal é que isso já me deu, de cara, em um minuto, a rede social da novela, né? E eu posso ver por aqui que, por exemplo, eu não sei quem é a Helena, mas a Helena me parece uma figura central, né? Super central pelo tamanho dela. Isso é a frequência com a qual a Helena aparece no roteiro, né? E pelo fato de que ela realmente está central ali na rede. Eu posso ver com quem que a Helena está interagindo. Tem aqui o Bruno interagindo, aparentemente, muito com o Felipe. A Dora interagindo muito com a Rafaela, etc. Esse Miguel aqui, com as suas ligações. Então, isso é legal, isso é um começo, né? Mas isso não é tudo, porque isso não me fala o que os personagens estão fazendo na novela. Para isso, eu vou mostrar para vocês uma outra visualização que mostra realmente o contexto, o que cada um está fazendo e vivendo na novela. Aqui. Então, esse aqui é o que a gente chama de Wordtree, tá? Ele pega um texto e você dá uma busca. Então, eu dei uma busca por Helena, porque a Helena era a figura central, me parecia ali, né? Naquela rede social. Eu procurei Helena e o Wordtree está me dando tudo o que vem depois de Helena. Então, por exemplo, Helena fica... Vamos ver o que ela fica. Fica sabendo por Rafaela que Dora está com dificuldades, fica constrangida, fica incomodada, fica radiante, etc. Vamos ver. Agora eu vou procurar aqui o Jorge. O Jorge. O Jorge também, né? Interagindo. Vamos ver o que o Jorge fica. O Jorge fica observando sem serviço, fica irritado, fica aborrecido, nervoso e apreensivo. Coitado. Do Jorge eu não sei, mas ele está tendo um mau pedaço na novela. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Ah, tem mais uma que eu achei bem interessante. A Isabel. Essa eu achei interessante porque eu começo a ver aqui coisas tipo esconde a mensagem de Mia, implica com Renata, humilha a Mia, tal. Eu estou achando que a Isabel é uma das vilãs da novela. Não tenho certeza, mas me parece aqui que ela está fazendo coisas muito escusas. Mas o ponto, o que eu estou querendo mostrar é que você pode pegar um monte de texto e com uma coisa assim fica muito fácil de você começar a navegar esse texto. E entender as tendências, entender algumas coisas gerais sobre o texto. Ele está te dando, de novo, uma visão macro e uma visão bem detalhada. Você está chegando até as frases daquele texto. Uma outra coisa que a gente pode visualizar desse jeito, que é bem legal, é a Constituição Brasileira. Então, está aí a nossa Constituição. Eu pedi tribunal. Então, está me mostrando os tipos de tribunais diferentes. Tribunal de Justiça. Tribunal Federal, enorme. Tribunal Superior. E aí a gente vê aqui que o tribunal tem. O regional. E assim eu vou. Eu vou procurar uma outra palavra que eu achei bem legal. Recursos. E aí dá uma listagem dos recursos que a Constituição fala. Os recursos naturais, os minerais, os hídricos públicos, etc. E os recursos humanos, aqui embaixo. Pequenininhos, não são tão grandes, aparentemente, quanto os recursos naturais do Brasil. Uma das coisas que eu achei interessante é que tem recursos naturais e aí tem recursos hídricos. Em coisas separadas. E faz sentido, porque o Brasil é um país tão rico em recursos hídricos que, olha só, isso aparece nominalmente na nossa Constituição. Isso é uma coisa bem interessante. E aí você pode começar a brincar com isso. Então, o legal de visualizar números e textos é que te dá essa... É como se você estivesse usando um óculos diferente. O Augusto falou de óculos. É como se você estivesse vestindo um óculos para olhar essas coisas que você acha que você já sabe de uma maneira diferente. Agora, para acabar, a última coisa que eu queria mostrar é que a gente também consegue visualizar de uma maneira interessante pensamentos. Imagina se a gente soubesse o que todo mundo está pensando, o que todo mundo está se perguntando. Como é que isso seria? Tem um jeito de a gente fazer isso. Quer ver? Deixa eu chegar aqui. Vamos chegar no Google. E vocês, com certeza, já tiveram essa experiência chegando no Google. Eu chego no Google e eu coloco uma palavra, por exemplo, mais. E aí o Google me dá essas sugestões. O que são essas sugestões? Essas são as sugestões mais frequentes de procura que as pessoas fizeram no Google. Então, é o que as pessoas estão querendo saber quando elas vão no Google. Então, eu vou usar isso para fazer uma visualização aqui. E, em vez de pedir uma só procura, eu vou comparar duas procuras. Então, vamos ver como é que isso funciona. Será que ele... Será que ele é? Será que ele me ama? Será que ele ainda gosta de mim? Etc e tal. Mas vamos comparar isso com... Será que ela... Olha que legal, né? Eles também estão querendo saber se ela ainda gosta de mim, se ela me trai, né? Tem mais, tem mais. O negócio fica bem interessante. Vamos ver aqui o que mais as pessoas estão querendo saber. Ah, e outra coisa. Os professores de português vão ficar muito tristes. Porque o pessoal... Você vê exatamente como as pessoas usam a linguagem... Como que elas usam o português aqui. Então, por exemplo, por que junto? Por que ele? Por que ele não ligou? Por que ele não me liga? Por que? Por que ela? E você vê, as mulheres estão querendo saber por que ele não ligou. Por que ele não me ama? Por que ele não me liga? Eles não estão assim. Eles querem saber por que ela ignora, tal, não sei o que. Mas o negócio de negar não aparece ali. Que eu acho, em si, muito interessante. Já estou acabando aqui. Esse aqui... Também é interessante. Como ser... Como ser popular. Como ser um líder inteligente. Ou como fingir... Ou como fingir... Opa! Hello! Fingir ser... Inteligente. Ou seja... Se você não consegue ser inteligente, pelo menos você pode fingir, né? Ser inteligente já é alguma coisa assim. Enfim, tem uma coisa triste aqui. Como tentar. E aí eu estou comparando isso com como ficar. Para a gente ficar um pouquinho mais feliz. Que pelo menos a única coisa que tem aqui em comum é esse engravidar e como ficar grávida. Então, eu acho que ainda tem alguma coisa de bom aí. E aí o devo versus devemos. E o legal, né? Essa coisa é redentora. De perdoar uma traição, tal. Você vê que tem um tema aqui. E não é só coisas assim. São só coisas filosóficas. A gente pode perguntar coisas. Seu Jorge versus Marisa Monte, por exemplo. E aí a gente vê o que as pessoas estão procurando. Eu achei interessante porque só na Marisa Monte tem MP3. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Mas, uma diferença aí. E finalmente, para acabar, uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu coloco flertar. E as pessoas estão querendo entender o que flertar é. Eu acho que é, ficou... Ninguém mais sabe. Ficou obsoleto. Namorar, todo mundo está entendendo. Todo mundo quer saber o significado também. Mas, não tanto flertar. É só essa coisa de o que é o significado. Enfim, eu vou parar por aqui. Mas, eu queria lembrar que, realmente, se a gente está numa revolução, a gente tem que ter consciência dessa revolução. Não adianta só você me encher de planilha de números se eu não sei ler essas planilhas e se eu não sei entender o que você está querendo me dizer com todos esses dados. Então, visualização é uma maneira de a gente tentar começar a interagir com essa riqueza de informação. No Meniais, por exemplo, a gente está vendo crianças, estudantes, jornalistas, ativistas. Todo mundo querendo usar a visualização, visualizando qualquer tipo de informação, às vezes informações pessoais, e realmente ficando um consumidor muito mais sofisticado desse tipo de informação. entendendo o que são dados, entendendo o que é uma apresentação gráfica e sabendo lidar com isso eles mesmos. É uma questão de você ter a sua opinião própria até mesmo quando isso se relaciona com dados. Obrigada.